Vamos resolver então as questões de raciocínio lógico e matemática do concurso da Polícia Rodoviária Federal de 2021. Foi modelado, diz aqui esse enunciado, foi modelado que o espalhamento de uma notícia em uma população, entendido como o percentual de indivíduos das populações que recebem sua notícia por unidade de tempo, é diretamente proporcional ao percentual de indivíduos da população que já conhecem a notícia, multiplicado pelo percentual de indivíduos dessa população que ainda não a conhece até aquele instante. Então é o seguinte, aqui nós vamos ter uma taxa, como é uma coisa de espalhamento por unidade de tempo, nós vamos ter uma taxa t, vocês podem usar qualquer símbolo que vocês queiram, vou usar ct aqui, vai ser igual, como é diretamente proporcional aqui a porcentagem de informação e desinformação, eu já vou colocar aqui p1 para informação e p2 para desinformação. Lembrando que se fosse inversamente proporcional, você teria uma constante dividida por esse produto aqui, que como é diretamente proporcional, eles aparecem aqui em cima. Aí ele vai dizer que tem uma constante k de proporcionalidade ali, que você vai introduzir aqui na equação, k vezes tudo isso aqui. Aí ali diz que a gente vai usar k igual a 1 para resolver as questões. Aí diz ali na primeira afirmação, se em determinado instante 30% da população já conhece a notícia, então nesse instante os seus espalhamentos estariam em patamar superior a 20% por unidade de tempo. Esse 30% ali é o percentual de informação dos que conhecem a notícia. Só que nós vamos ter que usar a condição de k igual a 1. E é o seguinte, pessoal. Só há gente informada, só há pessoas informadas e pessoas desinformadas. Não há meio termo. Então, a soma dos percentuais aqui vai ter que ser igual a 100%. Porque se você somar todas as pessoas que sabem, que estão informadas com as pessoas desinformadas, isso aqui vai dar o número total de pessoas, que vai dar 100% que nós colocamos aqui 1. Aí ele deu o p1 de 30% naquele instante. Nós podemos achar o p2 fazendo 1 menos p1. Só ali trabalhando com propriedades básicas ali de soma e subtração. Vai ser p2, 1 menos p1, você acha o p2. Então, o nosso p2 vai ser 1 menos 0,3. que vai dar 0,7. Lembrando que esse 0,3 foi informado ali no enunciado. Vai dar 0,7, ou seja, 70%. Agora que você achou o p2, é só colocar na equação aqui. Então, o nosso t vai ser, como k é igual a 1, você só escreve p1 vezes p2. O nosso p1 é 0,3. Vezes o nosso p2 é 0,7. Isso aqui vai dar 0,21, que é a mesma coisa que 21%. Então, a afirmação é verdadeira, porque ele está dizendo ali que a taxa de espalhamento estaria em um patamar superior a 20%. Realmente, achamos 21. Então, a afirmação é verdadeira. A 28, a próxima afirmação, diz assim, se em determinado instante o espalhamento de uma notícia é igual a 16% por unidade de tempo, reparem aqui, pessoal, que agora ele deu o T. Ele está informando o valor do T, que em dados de instante seria 16%. Vamos continuar lendo. Então, nesse instante, mais de 75% da população ainda desconhece a notícia. Então, veja, deixa eu só apagar aqui, que agora ele está pedindo para nos relacionar a taxa com esse valor aqui de desinformação, do percentual de desinformação que foi dado. Aí é o seguinte, O P2 é 75%. Então, tem duas maneiras de resolver essa informação é verdadeira ou falsa. P2 vai ser 1 menos P1. Aí é o seguinte, tem o jeito mais intuitivo que você vai pegar dois valores de porcentagem aqui e esses dois valores de porcentagem que você vai relacionar, você vai ver quanto que vai dar 0,16. Esse valor intuitivo, você obtém o P1. Quanto que vai ser P1 multiplicado por um outro valor de P2, que vai dar 0,16? Se você fizer 0,8 vezes 0,2, pode ser aqui, por exemplo, como nós estamos trabalhando ali acima de 75% de desinformação, então, vamos fazer 0,2 vezes 0,8. Então, você tem aqui 80% de desinformação vezes 20% de informação. 80% de desinformação é um número maior que 0,75. Ou seja, cumpre ali com o que a questão está dizendo, que seria maior que 75% de desinformação. Isso aqui dá certinho 0,16. Ou seja, já sabemos que 80% de porcentagem de desinformação, que é maior que 75%, como foi dito, dá 0,16. Ou seja, realmente, num momento você pode encontrar 16%, sendo que o teu porcentagem de desinformação é maior que 75%. Esse aqui é um jeito intuitivo. Quem não tem intuição, pode resolver por essa outra maneira. Primeiro, você pega o valor que foi informado ali de desinformação na questão, aí você faz o seguinte. Nesse caso aqui, você vai isolar o P1 para achar quanto é a porcentagem de informação. O P1 vai ser igual a 1 menos P2. O P2 é 75%. Então, vai ser 1 menos 0,75, que dá 0,25. Aí é o seguinte. Aí você calcula aqui uma taxa, né, uma taxa aqui, que vai ser 0,75 de desinformação vezes 0,25 de desinformação. Desculpa, é 0,75, eu troquei aqui, né, é 0,25, que você achou de informação, vezes 0,75 de pessoas desinformadas. Se você fazer essa conta aqui, pessoal, você vai descobrir que a taxa 1 é perto de 18%. Tá bom? Então, vamos aproximar aqui para 18%, só para eu... só você fazer ali a multiplicação. Aí, você pega qualquer valor acima de 75 e compara. Aqui deu 18, ou seja, em 75 ainda não é 16. Só que o que acontece se você subir esse valor de desinformação? Vamos supor aqui que agora você tenha... É um valor de desinformação igual ao 90%, que é maior que 75. Então, você teria 1 menos 0,90... 0,9. E você acha um valor de 0,1... de informação. Aí, você pode calcular a sua taxa 2 fazendo 0,9 vezes 0,1. No caso aqui, desculpa, 0,1 é a sua desinformação, vezes 0,9... a sua informação, aqui o 0,1, vezes 0,9, que é a sua percentual de desinformação. Você vai achar um valor de T2 igual a 9%. Só fazer a conta aí. Então, vai ter um valor que quando você aumentar o percentual de desinformação de 75%, aqui eu aumentei para 90%, se aqui em 90% deu 9% a sua taxa, e se aqui em 75% de desinformação deu 18%, então, vai ter algum valor entre 75% e 90%, que vai dar 16%, que nós já vimos que é o 0,8. Dá exatamente 16%. Esse valor é acima de 75%, então, a questão estaria verdadeira. Só que ela é falsa pelo seguinte, pessoal. Por causa que... Veja, o P1 nosso... Vou apagar aqui. O P1 nosso, o P2, foi informado que é 75%. Então, se você fazer 0,25 mais 0,75, vai dar 1. No caso ali, ele está dizendo 75% de desinformação. Então, P2 é igual a 0,75. Só que você também obtém 0,16 se você obtiver 0, por exemplo... Se você fazer as mesmas contas, por exemplo, aqui. Se você tem 0,20 de P1, você vai ter 0,80 de P2. Isso aqui vai dar 100%. 1,00, que dá 100%. Só que você também pode ter 0,80 de informação, somada a 0,20 de desinformação, que também dá 1,00, que corresponde a 100%. E quando você multiplicar esses dois aqui, não importa a ordem da multiplicação. Tanto 0,20 vezes 0,80 vai dar 0,16, quanto 0,80 vezes 0,20. Ou seja, pessoal, não quer dizer que necessariamente você precisa ter acima de 75% de desinformação. Você pode ter acima de 75% de informação que, quando você multiplicar isso aqui por esse valor, aqui na equação, também dá 0,16. Então, tem aí... Essa questão tem... Essa pegadinha aí por trás dela que pode fazer com que as pessoas caem. Porque essa equação aqui, vamos dizer assim, ela é simétrica. Para tanto o valor de desinformação acima de 75%, nesse caso, 0,80, quanto para a informação, quando você for multiplicar esses dois aqui, vai dar o mesmo resultado que é 0,16. Então, você pode obter 16% de taxa de espalhamento tanto acima de 75% de percentual de desinformação quanto acima de 75% de percentual de informação. Então, ela é falsa.